A gente como espécie, se fosse dizer qual é o processo mais macro que a espécie tá passando, ou precisa passar, em uma palavra, é o processo de sutilização. A gente precisa sutilizar pra perceber, perceber o nosso sistema sensorial, além dos sentidos básicos, também os sentidos sexto-sentidos e outros sentidos, décimo-seguro-sentidos, sei lá quais são os sentidos, que a gente perceba as coisas quando elas estejam ainda baixas. Eu fiz um treinamento um dia desse que me marcou, chamado Expand the Box, fiz na Guatemala, mas tem no Brasil também, em que eles têm um conceito que eles chamam de barra de dormência, ou barra de anestesia, que é a seguinte, eles falam que a nossa capacidade de sentir, de perceber, as quatro emoções básicas, que é alegria, medo, tristeza e raiva. E eles falam que as outras são interseções. Medo mais raiva dá não sei o quê. Medo mais tristeza são combinações. Inveja, não sei o quê, são combinações. E o que é a barra de dormência? É, a humanidade, na média, só percebe a alegria, a raiva, a tristeza ou medo quando essas emoções estão em 60%, 70%. Ou seja, perto de estourar. Então... Abaixo da barra. É, tá anestesiado. E aí, qual é o treinamento que rola lá e que foi muito impactante pra mim, que na nossa empresa, assim, a gente já aplica no dia a dia já. O treinamento é eu falar pra Dani, minha esposa, assim, falei, acho que ontem pra ela, ela falou uma coisa, eu falei, amor, quando você fala isso, eu sinto raiva. Mas 20%. Porque parece que eu sinto raiva. Como assim, raiva? O que foi que houve? Raiva, meu Deus, tá sentindo raiva. Parece uma coisa proibida, né? Ou você falar, eu sinto triste. Tá triste? Por que você tá triste? Não, tá muito triste. Porque a gente é acostumado a falar raiva e triste quando tá em 80, 70. Porque quando tá em 10, 20, a gente não tá sutilizado pra perceber. Aí, quando a tristeza tá gritando, ou a raiva gritando... Que às vezes é uma soma de pequenas coisas. Aí tu sente. Porque, então, a sutilização é perceber pequena. Falar, Dani, quando tu fala isso, eu sinto raiva. Eu sinto raiva porque tu falou isso, eu sinto raiva. Agora sim, é uma raiva. Pequena. Mas eu tô falando, é uma raiva. Eu sinto essa emoção da raiva. Eu sinto tristeza, eu sinto medo. Tá com medo? Não, foi que eu vou estar com medo? Não. Eu falei que eu tô com medo, mas tá tudo bem. É 20%. É essa linguagem. É um medinho. É um medinho, é bit. É a belenobit. Então, isso é muito forte pra mim, né? Você perceber as coisas pequenas antes de estourar. Muito forte mesmo. Faz todo sentido. Eu tô fazendo aqui, enquanto você fala, eu tô fazendo uma retrospectiva. Isso é muito bom. E essa é a sutilização da espécie. Aí a sutilização envolve perceber essas emoções quando estão pequenas, envolve perceber as intuições, porque a intuição é uma mensagem sutil. Se você está no barulho da vida, no barulho, muitas coisas, agendas muito loucas, e whatsapps, e notícias, e a TV ligada o tempo todo, e o raio do ligado no carro, e você não tem... Muito barulho. Muito barulho. Não consegue ouvir, porque é a intuição com xixa. A intuição fala... E aí eu associo, né, metaforicamente, mas também não é metaforicamente, a intuição com o coração. A inteligência do coração, que é algo já científico, é algo que o mundo místico, filosófico fala há um milhão de anos, mas que agora tem um instituto chamado HeartMath, nos Estados Unidos. Heart, coração, math, matemática. São 40 anos de pesquisa sobre o coração como centro neurológico, um centro de inteligência. Inteligência. E que tem mais caminhos neurais do coração pra cá do que da cá pra cá. Ou seja, quem manda no rolê é o coração. Olha, explicação científica de tudo que a gente já acreditava. E aí a gente, na prática, né, você chega na praça de alimentação do shopping, aí você, onde eu vou comer? No fundo, você já sabe. Mas dá uma volta danada e cria uma narrativa, porque a mente gosta de histórias, né? Não, aqui não, porque não sei o quê. Aqui não, porque não sei o quê. Uma puta história pra cada coisa, e no final, você vai comer onde no fundo tu já sabia. Ou seja, o coração já sabia, a intuição, mas a mente é viciada em histórias justificativas. Precisa criar uma tabela de prós e contras pra fazer uma análise racional. Precisa transformar em software, lógico, tudo. Pra comentação, né? É. E como que faz pra silenciar e começar a escutar? Qual que foi tua jornada? Você já tinha, você já era desperto, ou você foi despertando aos poucos? A minha jornada, a resposta bem curta é, a jornada de sutilização, de silenciar, é reduzir os barulhos. É a resposta mais simples. mas como? Então como? Na prática. que aí eu vou falar a minha jornada, não quer dizer que a de todo mundo tem que ser exatamente igual, mas que a minha pode dar algumas dicas, né? Então a minha jornada começou em redução de 95% do acesso a notícias. Nossa, maravilhoso. 95. Assim, na verdade, a minha foi 100% durante seis meses. Eu passei seis meses em que eu tirei qualquer tipo de notícias do meu campo. Aí as pessoas falam assim, ah, vai virar um alienado. O que é que os aliens acham dessa expressão virar um alienado? Acho que eles ficam meio putos, né? Virou pejorativo, alienado? Será que não é o contrário? Será que a alienação no sentido pejorativo não é virar, ficar vivendo esse drama, essa novela eterna que são as notícias? Sabe o que eu descobri no meu experimento? É um experimento. Eu fiz o experimento e pra mim foi bom. Muitas pessoas que ouvem pensam assim, ah, mas não dá. Faz o experimento. Você é a prova de que é possível. Eu fiz o experimento. Sabe o que eu descobri? Sabe quando, na época que a gente novela fazia parte da nossa vida, novela da Globo, né? Sabe quando você começava a acompanhar uma novela um pouquinho? Eu acompanhei duas, três novelas da vida. Começava a acompanhar um pouquinho, aí por algum motivo você deixava de acompanhar. Aí, um mês depois, passaram 20 capítulos, você senta e em cinco minutos uma pessoa te explica tudo. Aí você pensa, que isso? Entendi tudo. É isso mesmo. São 20 assistidas de novela, 20 horas de assistida, que em cinco minutos eu peguei update. Essa é a minha conclusão. Que quando você se reduz as notícias, eu reduzi 100%, hoje em dia, tá em 95, eu diria. Não ligo televisão pra ver noticiário, mas rádio, às vezes quando eu ligo rádio, aí eu penso, vou ouvir 10 minutos, ouço 10 minutos e desligo e penso, vamos ver o que eu ouvi. Vamos, vamos, vou entender aqui. Esses 10 minutos, o que que me trouxe? Nada. Me trouxe informação, estão discutindo isso aqui agora e não sei o que. Aí só que eu descobri, que o que importa chega em mim. É mágico. Chega, não é verdade. O que importa chega. As discussões relevantes pro meu ser, elas chegam na magia. Então, notícia foi muito importante, álcool foi muito importante, eu fiz uma redução de 100%. Não precisa fazer todo mundo 100%, mas pra mim, que bebia todo dia, pelo menos um long neck, pra dar aquela relaxada. Acabou a palestra, rolava uma frase na minha cabeça assim, você merece uma long neck. Você merece é a melhor desculpa, não é? Você merece, porque acabou de fazer uma grande palestra, ganhou um bom cachê, foi aplaudido de pé, você merece. Então, eu tinha muitos gatilhos, chegar num bar, sentou, veio logo a cervejinha, automático, um piloto automático, eu falei, peraí, eu falei o seguinte, é possível, não, eu vou reduzir, não sei o que, mas eu vou tirar tudo, eu vou tirar tudo, por um tempo, quase como um desafio pra mim mesmo. Ah, não é nem um vinhozinho. Vê só, eu não acho que um pouquinho de vinho, de vez em quando, faz mal, não acho que faz mal. Tem disso, o povo fala que faz bem, tem estudos e tal, mas, pra meu experimento, eu quero me desafiar a tirar zero, porque eu já fiz tanta coisa nessa vida desafiadora, eu vou nesse desafio. Então, faz três anos que eu não bebo nada. Agora, hoje em dia, eu me sinto preparado a voltar a beber, mas não quero. mas me sinto preparado. Me sinto preparado a voltar a beber um vinhozinho de vez em quando. Mas, naquele momento, eu não me sentia preparado de sair do tudo pra um vinhozinho. Eu precisava sair do tudo pro nada, cada ser é cada ser, né? E pro outro extremo... Eu acho que viver a experiência de ficar totalmente sem é importante. É uma experiência. Ai, quantos momentos incríveis eu e Dani vivemos foi o facilitador o fato do casal entrar na missão junto. Sim. Veja bem, não pode usar o parceiro como desculpa pra não fazer. Como culeta, né? Mas, é inegável que quando o outro faz, facilita. Demais, demais. Facilita. Então, notícias, álcool, aí, vê só, eu comecei a falar do que tirar. Agora, o que colocar? O que colocar? Mais meditação, silêncio. Ó, meditação, muitas vezes, é... cai num lugar de ter que ficar meia hora, coluna reta aqui, e começa a doer tudo. É, senão você... E não pode faltar, se faltar um dia, você perdeu. Você tá fora, tá demitido da meditação. É muita pressão, né? É, que isso, irmão? Não, você vê, antes de começar a gravar aqui, eu meditei por cinco segundos. Antes de você falar, você gravar, aí você fechar o olho aqui, respirei fundo duas vezes, pronto. É uma... eu chamo de unidade mínima de meditação. O MN. É uma unidade mínima de meditação. Muito bom. Então, vou dirigir o carro, sento no carro, de manhã, assim que eu acordo, eu faço umas 30 UMM. Sentar e ficar respirando. Mas, ampliando mais do que meditação, é colocar mais silêncio na vida. Então, exemplos de colocar silêncio na vida acessível pra todo mundo. Você vai no camping, eu vou aqui em socorro no camping, você aluga, com a barraquinha, custa 60 reais a diária. Você aluga três dias, quatro dias, vai sozinho, desliga o celular. Eu levei dois livros, mas um experimento não levar nenhum livro. Eu levo, mas ainda levo o livro, mas não fico lendo toda hora. Se permitir, porque quando tu tira as mensagens, tira a família, tira os filhos, tira todo mundo, fica sozinho, sem falar com ninguém, três dias sem falar com ninguém, tem lá, um outro na outra barraca do lado, você não puxa assunto. Não fica puxando assunto, quer fazer amizade aqui? Vem que ficar sozinho, ficar sozinho, vendo o tempo passar. É como se tu isolasse tudo pra tu ficar só com tu. Aí tu começa a perceber até a fome. Você consegue perceber a fome vindo, os pensamentos vindo. Você tira as variáveis externas pra ficar com tu. Aí tu vai se utilizando. Aí daqui a pouco tu começa a buscar esse momento no dia a dia. Reunião. Na minha empresa, toda reunião, não tem como não começar com todo mundo fazendo... Não é esotéricos, hein? Não. É a coisa mais simples do mundo. É isso aqui. puxar devagar e profundo, soltar devagar e profundo. Todo mundo faz três vezes. Algum evento, bota uma música de dois minutos. É o tempo da música. Dois minutos! Não é nada, né? Não é nada! Normalmente a gente ficava menos do que isso conversando. Conversando mesmo, pois é. Tá o caminho, tá o trânsito, tá a política, não sei o quê. E passa, sei lá, uns 10, 15 minutos ali no aquecimento. E como isso, Renata, sintoniza todo mundo numa mesma rádio, no mesmo lugar? Porque cada um chega na reunião com o seu barulho. O barulho da última reunião, o barulho do marido da moleque ligou, barulho da notícia que viu. Aí cada um chega e vai trazer o seu barulho pra mesa. Aí você, com um minuto, faz todo mundo reduzir o barulho. E a gente começa... Se conectar. Aí o nosso procedimento é todo mundo respirar, três vezes, ou uma música, e depois, cada um falar como chega. Simples assim, ó. Eu chego, um pouco agitado, reunião passada foi meio difícil, mas tô me acalmando, feliz que participou desse projeto. Aí o outro fala, eu chego, super animado, esse projeto é meu sonho, né? O outro chega, eu não tô um pouco dividido aqui, minha presença, porque minha filha tá doente, então eu tô um pouco dividido. Falar a verdade, porque se tu não falar a verdade, a verdade vai estar na mesa, mesmo se tu falar. tá melhor falar, porque aquele ser que não tá presente, porque a filha tá doente, ele não vai estar presente, mas uma vez ele falando, já abriu o campo, já tá todo mundo consciente, traz consciência das coisas pra mesa, senão, os fatos vão estar na mesa inconscientes, traz consciência. Aí, começa também a criar relações na empresa de um outro lugar, porque depois de seis meses em que quase todo dia tem reunião com aquela pessoa e quase todo dia ou uma vez na semana aquela pessoa faz esse check-in dela, em seis meses você conhece aquela pessoa de um lugar totalmente diferente, só em ver ela dando check-ins dela. É quase que uma conversa hiper profunda a conta gotas em seis meses. Aí as relações vão pra outro lugar, aí a empresa fica mais sutil, porque coisas sutis são colocadas na mesa. aí você pode um avanço é essa linguagem de... Hoje eu perguntei pra Dani, como você está se sentindo sobre a situação? Aí ela falou, estou sentindo raiva porque isso e isso sinto um pouco de tristeza porque isso e isso isso pra mim é adulthood, é a humanidade virando adulta, é adulto, relacionamento adulto, relacionamento adulto de que você, no caso dos sentimentos, percebe os sentimentos como fontes neutras de informação. Neutras, por quê? A alegria não é bom e medo é ruim. Tudo é neutro porque eles apenas são carregadores, carteiros pra trazer informação pra mesa. A raiva traz informação, a tristeza traz informação. Se você capta ela pequena, você já processa a informação e faz uma atitude. Se você espera crescer, aí ela te domina. Aí ela vem com uma avalanche e leva tudo. Isso mesmo. Aí, dá um gripe, perde a cabeça.